MÚSICA 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 Aí vem pra campo a equipe da Astel MÚSICA 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 A equipe do Bangu na tradicional foto que pode ser de campeão, 1998, na categoria infantil. Aqui estamos com o técnico Jorge. Jorge, como é que está o espírito da garotada para a grande decisão da tarde de hoje? O espírito é de luta, eles estão dispostos a... bem dispostos a vencer e não querem parte, eles querem a vitória. É o que eles desejam. Valeu, boa sorte. Convidamos o diretor, futuro presidente do Campina, Lídio, no final. Nosso amigo Lídio, para fazer então o hasteamento da bandeira da Federação Catarinense de Futebol. Convidamos o presidente da Asteo, José Akiar Marins, para fazer então o hasteamento da bandeira da Asteo. E solicitamos o diretor fundador do Bangu, Osmar Cunha, para fazer então o hasteamento da bandeira do Bangu. O que é 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 o que Ouvirão do Ipiranga as margens com a cidade E um povo heróico, galo, recubrante E o sol da liberdade em raio esconde-nos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o peiro dessa igualdade Conseguimos conquistar com o nosso forte E eu sei, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, em toda casa, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem ter formoso o céu, risone límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria friça Estrelas fortes, barro e louco almoço E o teu futuro espessa, grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe, gente Pátria amada, Brasil Então a execução deste grande hino E vamos dar início, então, à grande partida final Desta competição que julgamos ser uma das mais importantes Dentro do contexto do esporte amador Está aí no aquecimento da equipe do Astel Vamos conversar com o Luiz Gastão, que é o técnico da equipe da Astel Como é que está o clima da garotada O grande jogo de hoje? A motivação é a maior possível A vontade é muito grande Chegar aqui dentro do Bangu e ganhar Tanto no tempo normal, quanto na prorrogação O nosso objetivo é esse A gente vem pra cá com esse objetivo Sabendo que é muito difícil Mas se Deus quiser Nós vamos conseguir esse objetivo Que é ser daqui campeão Boa sorte Obrigado Aqui estamos com o Diego O jogador revelação do Campeonato Infantil Diego, como é que está o espírito para a grande decisão de hoje? É mais ou menos, é bom pra caralho E tu tens quantos gols no campeonato? Tenho seis E o outro está na frente com oito gols Promete um gol pra hoje? Prometo dois Dois? Dois Aí o Diego, confiante, vai botar dois gols na equipe da Astel Vida alternativa, o som e a imagem do esporte Então tá aí amigos Já estamos aqui a postos Para o início da partida entre Bangu e Astel Já definidas as duas equipes Pelos seus técnicos E a bola já está rolando Aqui no Rio Tavares Canteio, hein? Bola no fundo Vinícius na cobrança Bola subiu, desceu na área Quem sobe? Quem sobe? Olha o toque de cabeça Na trave Certo Cruzamento na esquerda Dominou Pôs na caixa A chegada na área Olha o perigo A batida pra fora Aí o Cláudio Vinícius Olha o toque Não tem impedimento Saiu gol É do Bangu Diego Camisa número nove Ele prometeu dois Um Jatai Um Bangu Zero Astel Vida alternativa O som e a imagem do esporte Vai a saída do José Camisa número dois Entrada do Rafael Bola rola Bola rolando Segunda etapa do jogo Um Bangu Zero Astel Aí vem Astel Olha o Felipe O cruzamento Olha a chegada Olha o perigo Olha o perigo Pode ser agora o toque O gol É o gol do Astel No bate e rebate na área Bola na rede Empatado o jogo aqui no Rio Tavares Um Bangu Um Astel Vida alternativa O som e a imagem do esporte Autorizado Bola subiu Desceu na área Gol, 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 gol É da Astel Camisa número 15 Rafael dando novos números para o espetáculo Agora Vira, vira da equipe da Astel Dois Astel Um Bangu Para tentar fazer também o resultado positivo na prorrogação para levantar a taça, senão o empate é do Bangu. Olha o Bangu, pode ser agora, pode ser agora a batida. Gol, 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 gol. É do Bangu. No apagar das luzes, Robson, camisa 17. Dois Astel, dois Bangu, o resultado é esse que dá o título para o Bangu. E aí, final de jogo aqui no Rio Tavares. O Bangu é campeão, 1998. Olha a festa. Está aí o Robson carregado nos braços, o autor do gol do título. Literalmente trouxeram ele para a galera. Olha a festa. Olha a festa. Não tem dois que passaram na escola técnico? Aê, estamos aqui com o Robson. Robson, a emoção no apagar das luzes o gol do título. Qual é a emoção do gol? É, muito emocionante porque aquela bola eu pensei que não ia entrar. Peguei de primeira e foi feio. Aê, Robson, o autor do gol que deu o título para a equipe do Bangu, 1998. E aí, moção? Foi sofrido o jogo, foi sofrido. No apagar das luzes. No apagar das luzes, fizemos dois a dois neles. Mas nós merecíamos ter feito mais três gols no primeiro tempo. E um gol anulado justamente pelo juiz. No segundo tempo, gol do Vinícius anulado injustamente. E não houve nada. Ele ficou matando a jogada, matando a jogada. Pode terminar de novo. Aê, parabéns. A festa dos campeões, 1998. Com o Dequinha de Paula, tem aquele velho chavão. Novamente, a Liga Florentropolitana entrega a taça em campo. Parabéns pela realização desse campeonato. E qual é a projeção para o próximo ano? Evidentemente que esse sucesso a gente sempre dá. Sempre é uma concentração de esforço de toda uma diretoria. Que a Liga, mais uma vez, concluiu essa brilhante competição. E, evidentemente, nós consideramos uma das mais importantes dentro do contexto do esporte amador. E vamos, evidentemente, no próximo ano fazer com mais equipe. Porque nós entendemos que Florianópolis tem um potencial muito grande de atleta nesse nível. E que realmente vai nos dar condições efetivas para se fazer uma grande competição no próximo ano. Saide Paula, presidente da Liga Florentropolitana de Futebol. Vida alternativa, o som e a imagem do esporte. É, foi, eu acho que foi merecidamente, porque o nosso time soube disputar. Até pelo, hoje, disputando a final, pelo regulamento, com o regulamento como desistado, com o regulamento na mão. Empate serviu como vitória e fomos campeão. Lutamos, foi com muita dificuldade e estamos aí com o título na mão. Foi muito importante para nós. Parabéns, presidente. Obrigado. Bastante válido esse ato da equipe da Astel. Aí, bonito o ato de todo o time da Astel, parabenizando os campeões de 1998. O pai do grande artilheiro, Felipe de Oliveira Salles, a fazer entrega ao artilheiro da competição. Não, não se pode. O meu pau de tal, pegando o mel e a ser entrega ao seu filho. O meu pai do grande artilheiro. Aí o Felipe, artilheiro, no Campeonato infantil, 1998. O meu pai do grande artilheiro, o meu pai do grande artilheiro da competição. A Aurélio, da equipe do Bangu. A entrega de vice-campeão, a equipe da Astel. Aí o capitão da Astel vai receber a taça de vice-campeão 1998. É os campeões 1998. Quase o momento histórico dentro do futebol amador. A Liga Florianópolisana de Futebol orgulha-se em administrar o segundo campeonato de futebol amador, categoria infantil. Neste momento, esta entidade compartilha o sucesso desta competição com todos os clubes filiados. A pujança deste esporte nos dá certeza da maturidade adquirida nestes dois anos de administração. Evidente que este sucesso é alcançado. Porém, casualmente, através de uma soma de esforços. E aqui gostaria de ressaltar e agradecer aos dirigentes, atletas e torcedores. Chamamos neste momento o diretor, o grande diretor Luiz Gastão, para fazer a entrega do troféu ao grande campeão do Bangu do Angu. Vamos chamar o capitão da equipe do Bangu para receber as mãos do Gastão. Campeão 1998, e agora tem festa. Vai para a volta olímpica a equipe do Bangu, campeão 1998, categoria infantil. O que é que é que é que é que é que é o ganho do Bangu do Bangu do Angu. Isso é importante, vocês vão ver que é importante. É o primeiro título que eu botei na cidade de Florianópolis. O primeiro título que eu adquiriu da cidade de Florianópolis. Foi vocês que adquiriram. O trabalho feito que vocês adquiriram. É importante dar uma oportunidade disso. Vamos lá. Ai do céu, eu vou indicar o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Poupa o nosso em cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele não deixeis cair de retação. Mãe do mal, ave Maria cheia de graça. Senhor é composto. Bendita o seu poder e traz mulheres. Bendita é o fruto de vossa mente, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Onde vai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá. Bate-Bola SC, o esporte amador em destaque. Bate-Bola SC, o esporte amador em destaque.